O Partido Comunista deixa claro que ele estuda dois episódios da história muito detidamente, porque quer evitar a repetição deles. O primeiro é do ponto de vista econômico. Eles estudam o que aconteceu com o Japão. Lembra-se do Japão nos anos 80? Claro. A decolagem japonesa. Você achava que ia engolir os Estados Unidos. Exatamente. E o que aconteceu? Estagnação da economia japonesa por duas décadas. E agora ela começa... Agora começou a aparecer de novo. Exatamente. Mas 20 anos parados, estouraram bolhas especulativas, para colocar de uma maneira bem reduzida. Então a China estuda o caso do Japão para não repetir o erro. O que não significa que não poderá errar. Mas tem um modelo negativo desse ponto de vista econômico. Bem perto ali. É isso. E do ponto de vista político, o fim da União Soviética. Por que o Partido Comunista Soviético perdeu o poder? Por que o país se desintegrou? Por que Gorbachev perdeu a luta de poder para Boris Yeltsin? Então eles também não querem repetir a experiência que Moscou viveu nos anos 90. Isso significa... E há um discurso do Xi Jinping sobre isso. Segundo ele, o que faltou a Gorbachev foi autoridade e poder político. Ele permitiu o surgimento de um desafio que se chamava Boris Yeltsin. E ele, Xi Jinping, não quer permitir que surja, portanto, uma liderança que possa desafiá-lo.